Música Rinde a Deus em nosso auxílio, socorre-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos na quinta-feira, logo após a quarta-feira de cinzas, período que se iniciou a nossa paresma, período em que a Igreja nos convida a meditarmos sobre o tema da campanha da fraternidade. Dá-lhes vós mesmos de comer, fraternidade e fome. O grande problema social que assola o nosso país e assola tantos outros lugares no mundo, mesmo nós tendo capacidade hoje de surtir todas as nossas necessidades de alimento, a distribuição é mal feita e por isso muitos alimentos acabam sendo jogados fora, enquanto muitos passam fome. Realidade que quer dizer que nos preocupamos mais com o capital, com as nossas coisas, do que com o ser humano, com as pessoas que passam por tantas dificuldades. É imperativo que pensemos sobre esses aspectos, nesta campanha da fraternidade, para desenvolver em nós o tom da caridade, o dom de fazer o bem de ajudar as pessoas. A liturgia de hoje nos convida a refletir sobre o Evangelho de Lucas. Ouçamos, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Disse Jesus aos seus discípulos, O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Caríssimos, a igreja nos convida mais uma vez no embalo de Jesus, anunciando a sua entrega total. O dom da sua vida que é entregue por cada um de nós. Ele vai anunciando isso aos seus discípulos, enquanto vai ensinando-os de como devemos alcançar o reino do céu. O reino do céu se alcança com o seguimento de Jesus. E o seguimento de Jesus é exigente, exige renúncias. É preciso renunciar aos prazeres do mundo, às coisas que às vezes nos fazem tanto bem, que nos sentimos tanto bem, mas que também nos afastam da realidade do amor, da realidade do perdão, da realidade da fraternidade. Por isso Jesus faz esse convite. Você quer salvar a sua vida? Então perca, porque quem perde a sua vida por causa de Jesus, este a ganhará. De que adianta nós termos tudo neste mundo se perdermos a luz divina de Deus, se perdermos o céu? Reflitamos sobre isso, aproveitemos este tempo da paresma para podermos assim desenvolver a nossa oração, orarmos mais, rezarmos mais uns pelos outros, também desenvolvermos a capacidade de nos abster de coisas que só dão prazer e que com este desejo de fazer este jejum, este propósito que muitos têm, acabamos assim desenvolvendo a capacidade de nos colocarmos no lugar dos outros, no lugar daqueles que têm falta de tantas coisas. Por isso é bom jejuar. Jejuar nos ajuda a se colocar no lugar do outro que não tem, seja isso ou seja aquilo. Não estamos falando só de jejum de alimentos, mas de tantas coisas nesta vida. E por último, o grande treino nosso da paresma que é a caridade. A caridade sem olhar a quem? Fazer o bem a todo tempo. Este é o desejo de Deus na nossa vida e é isto que devemos desenvolver. Aproveite! A nossa diocese nos oferece este subsídio sobre a campanha da fraternidade para que possamos assim estudarmos o tema, observarmos o quanto a fome cresceu nestes tempos e podermos agir, fazer algo que possa resolver pelo menos a nossa realidade mais próxima. Vamos pedir então a bênção para que possamos seguir, desenvolver estes dons que Deus nos oferece. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, rico no amor e na misericórdia que nos quer fraternos. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.